A CIDADE NO BRASIL Mas tudo bem. Continua treinando. Eu já estou quase conseguindo. Eu já consegui engolir uma honra direitinho. Dá volta, Ju. Meu Deus. Se ninguém chegar a tempo de levar essa menina embora, como é que vai ser? Só vocês duas? Não. Tem mais uma menina também que já está conseguindo igual a mim. Ótimo. Então continue treinando. Vocês não podem fazer isso. Vocês não sabem o risco que vocês estão correndo. Se a polícia pega vocês, vocês... Ótima. Qualquer problema que der, o Alex e o Ramiro vão assumir. Você não escutou eles falando? Vão se fiando nisso, vão. Qualquer problema eles saem correndo e deixam vocês na mão. Como eles cansaram de fazer com a gente aqui. Você já está garantida, não está? Vai ficar lá com seu filho. E eu. Essa é a única chance que eu tenho de poder encontrar minha mãe de novo. E eu não vou dispensar. Engolindo, droga. Rosário, se um desses pacotinhos rebentar dentro do estômago de vocês, vocês morrem. Eu estou cansada de escutar casos na televisão. Não vai rebentar nada aqui dentro do meu estômago, não, que eu já me peguei com a virgem de Guadalupe. E ela vai me ajudar. Eu fiz o que eu podia. Pois ele estava com a cabeça espetada no meio do deserto, feito espantalho. E acharam que era coisa da Disney, mas era verdade. Com licença, com licença. Vamos fazer um brinde. Um brinde. Alô, Sol. E aí, arranjou? Ótimo. Como assim? É, eu só posso pagar você quando eu chegar em Miami. Mas você vai ter que me adiantar. Nenhum problema. Não? Venha. Eu estou indo. Eu estou embarcando amanhã. Nick. Ele topou. Ele topou. O dinheiro é o céu. Na minha casa é assim. Minha mãe, você nunca sabe de que jeito ela acorda. Às vezes está ótima, está alegre, está feliz, está contente, está para cima. De repente vira. E não olha mais para ninguém, não fala mais com ninguém. E ela faz tudo de um jeito que você começa a sentir que a culpa é sua. Que você fez alguma coisa para ela ficar assim. Mas e seu pai, como é que ele é? Meu pai não gosta de ser incomodado. Quando minha mãe fica mal, ele joga o problema para cima de mim. Agora minha mãe quer voltar para os Estados Unidos. E a reforma da nossa casa está quase pronta. E eu já disse que eu não vou. E não vou mesmo. Mas e seu pai? Do que ele gosta, assim? De ganhar dinheiro. É verdade. Com licença, as moças não querem tomar um lanche? Ai, por favor. Eu estou faminta. Então, oba. Bom dia, você sabe que eu quase chamei a Manu. Devia ter chamado. Alguma outra informação? Oi. Oi. Oi, Alisa. Um, o peão veio me contar. Achei que um irmão deles veio de viagem agora há pouco tempo. E está querendo saber. Se tem alguém aqui em Boiadeiros. Andou perguntando aí pelo pasto interessado em comprar as terras deles. Ah, ótimo. Então, vai ser mais fácil do que a gente imaginou. É uma pergunta típica de quem quer vender. Pois é. Muito bom. É. Mas, de qualquer maneira, como já existe essa animosidade entre vocês, melhor que eles nem saibam da nossa ligação. É, é melhor mesmo. Porque se souber disso, é capaz de dar para trás. E se não der para trás, esse tião aí que já teve de ser encrenca comigo é capaz de dobrar o preço das terras só para me provocar. Então, a situação continua tensa. Ah, o santo da pessoa quando não cruza, não cruza mesmo. Não é gloco. Ah, Erte. Que fazenda linda. Ah, é sua também, minha sócia. Nossa, gloco. Gloco, eu vou adorar me refugiar aqui de vez em quando. Não disse que você ia gostar? Vocês nem imaginam o que a gente quer fazer aqui ainda se conseguimos acrescentar essas terras do Alagado então, hein, gloco? Vai ficar bom. Vai ficar muito bom. Nossa. Onde é que nós vamos com tudo isso em cima? Ué, vamos dar uma volta pela cidade. Você não quer conhecer boiadeiros? Não, querer eu quero, mas eu achei que aqui fosse um lugar assim mais simples, né? Aí é, né? Exatamente por isso que a gente tem que se botar pra cima. Que é pra não parecer mesmo com isso daqui. Olha, acho que eu morro. Só de pensar na possibilidade de alguém olhar pra mim e achar que eu sou aqui desse lugar. Tchau. 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 Obrigado.